Muito bem, eu já quero começar trazendo essa informação pra você, já tá no ponto, mano, a informação que vem direto da região centro-oeste do país, uma tia em um momento de ciúmes, veja só o que foi que essa tia fez. A vítima teria colocado os telefones pra filmar, de repente, então, a tia, por conta de ciúmes, teria, então, jogado nela água quente. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga esse caso, onde a própria tia jogou água fervente na sobrinha de 13 anos. Nós vamos contar com informações ao vivo com a nossa repórter, Heloísa Caos, da nossa filiada TV Goiânia, Noa. Pois é, esse é um caso bem triste, porque essa menina era uma adolescente que tinha apenas 14 anos e morava com a tia há cerca de um ano. Ela vem do Grosso, foi pro Distrito Federal pra morar com essa tia, mas acabou sendo queimada por ela com uma água quente. Inclusive, essa tia gravou todo esse momento. Nós temos no vídeo aí um momento em que essa tia, ela pega uma panela com uma água fervendo e joga em cima dessa menina. No vídeo, nós vemos, inclusive, bastante gritaria, porque a menina pede a todo momento pra que fosse cessada essas agressões. Ela fica desesperada, só que essa tia, além de queimar a menina também, começa a atacar ela, xingando a menina, falando que ela teria saído com o marido dela. E ainda, no vídeo, essa própria tia aí tenta atacar essa menina com uma faca. E ela só não faz isso porque os filhos dessa autora aí estavam no local e começam a gritar também, pedindo pra cessar essas agressões. É um momento de muita tensão pra todos os envolvidos ali. E aí, depois de todas essas agressões, essas cenas aterrorizantes que nós vemos, essa menina foi levada pela própria tia ali pro entorno do Distrito Federal, pra casa de alguns familiares. Esses familiares, então, foi quem encaminhou essa menina para o hospital. Só que, ao chegar nessa casa, a prima dessa menina contou que eles não queriam levar ela pro hospital, né? Iam manter ela lá, mas quando chegou ao final do dia, durante a noite, eles viram que havia necessidade de levar essa menina, porque ela estava ali agonizando, com muita dor, por conta das queimaduras. Ela acabou tendo aí cerca de 13% do seu corpo queimado. Essa prima, então, levou a menina pro hospital e ela acabou tendo que passar por uma cirurgia. Ela, inclusive, raspou a cabeça aí pra poder fazer essa cirurgia que durou cerca de 4 horas. E agora ela segue internada na UTI e está estável, porém, ainda não há previsão de alta. Um caso bem triste. Essa tia acabou, então, fugindo e está sendo procurada pela polícia. O motivo, segundo essa tia das agressões, é o que ela relata no vídeo. Ela fala que essa menina, então, teria saído com o marido dela, mas por ser uma adolescente, provavelmente ela foi abusada sexualmente por esse homem. E essa tia, então, por ciúmes desse marido, acabou cometendo essa crueldade com a própria sobrinha. A mãe dela, inclusive, está desesperada, porque ela entregou a filha pra morar com a tia há cerca de um ano e agora a filha acaba sofrendo de uma tragédia dessas. Eu volto com vocês. Obrigado, Heloísa, pelas informações. Eu fico me perguntando onde é que nós vamos parar. Veja, dentro de uma mesma casa, a tia com ciúmes da própria sobrinha. Veja só a premeditação dela. Ela esquenta a água, recupera pra minha imagem. Ela esquenta a água e depois joga. A menina tem 13 anos. Ela está acusando a menina de dar em cima do marido dela e comete esse crime barco. 13% do corpo queimado. Ela precisa responder criminalmente, porque, no caso aí, nós temos lesão corporal grave. O crime pode ser tipificado dessa forma. E a gente vai trazer mais informações de Goiânia, Goiás, daqui a pouquinho. Alô, meu povo de Goiânia! Nome, a gente vai trazer mais informações de Goiânia!